De volta então a parte dos nossos views, o que a gente vai fazer agora? Justamente a estilização, agora a gente vai trabalhar com alguns conceitos, como por exemplo, ground template, trabalhar mais com components, pensar que a gente pode dividir o nosso projeto aqui para ficar bem organizado, não é porque são views que a gente tem que criar aqueles arquivos gigantescos, a gente pode subdividir ele em várias partes, enfim, então é isso que a gente vai ver a partir de agora. Para fazer isso daqui, conforme a gente tinha mostrado anteriormente, a gente vai fazer esse design aqui, é utilizando o Tailwind, você pode utilizar outro framework CSS, você pode utilizar alguma customização, tanto faz, aqui eu vou fazer simplesmente porque é mais fácil. Então, para utilizar o Tailwind nesse caso aqui, vou acessar aqui o site do Tailwind CSS, vem aqui em Get Started, mostra todas as formas de utilizar ele aqui, eu vou utilizar essa daqui, com a cdnd. simplesmente copiar esse script, e o que é que eu vou fazer? Eu já tenho que ir lá aqui o HTML aqui só para servir como referência, que é com base nessas classes dele aqui que eu vou utilizar e aplicar dentro do nosso projeto. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um template, e por que que o template é interessante? Eu vou fazer aqui e já explico o porquê que ele vai ajudar muita gente aqui. Então esse é um template do nosso parte de administração, então eu vou deixar ele aqui dentro de mim, vou criar um new folder aqui, ó. Esse diretório eu vou chamar de layouts, template, o que você quiser, tanto faz. Layouts. Legal? Aqui dentro eu posso criar um app layout, um template, um layout, um app.plate.php. E eu vou definir a estrutura base do nosso template, ou seja, tudo aquilo que eu vou reaproveitar dentro do nosso admin, dentro do nosso projeto e nas outras partes, eu vou deixar aqui dentro. Então, se for o seguinte, a gente tem uma saída bar, onde eu vou deixar a saída bar? Vou colocar ela em cada view? Não, não faz sentido, eu simplesmente coloco o nosso template e tudo que eu coloco aqui vai ser renderizado para tudo. Então em termos básicos, o que é que a gente vai fazer, ó? Criar aqui um HTML5, bem básico mesmo, vou deixar esse título aqui default. Aqui eu vou deixar tudo dentro de uma div chamada content, para colocar o conteúdo. Beleza, imagina que aqui a gente tem um header. Então temos aqui um hatch. Default hatch. Beleza, temos isso aqui, mas tem aqui um footer também. Então tem um footer. Ok, a gente tem isso. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o conteúdo seja dinâmico. O que é dinâmico aqui em um template? Basicamente o conteúdo vai estar aqui dentro de content, porque o resto ele é único para todos os lugares, ou seja, a gente vai repetir isso. E para não ter que criar um component com esse conteúdo aqui e ficar fazendo lá o que ele inclui, eu posso simplesmente, no caso, trabalhar com o template. E como que eu defino esse cara no template? Ou seja, eu defino o conteúdo dele dinâmico. Enfim, coloco essa diretiva e alt. E alt. E como aqui é o conteúdo, eu vou colocar o nome aqui de content, porque eu vou utilizar isso daqui para eu conseguir fazer o replay. Ou seja, lá onde tiver uma section, um yield content, eu quero colocar esse conteúdo aqui. Então, em termos práticos, o que eu vou fazer? Agora eu volto aqui no nosso index. Posso dar um ctrl x em tudo isso daqui. Ou, se nem dar um ctrl x, que é mais fácil eu simplesmente utilizar o template. Eu vou falar aqui, esse arquivo eu vou utilizar o template. Então aqui eu faço um template. Então, extents, descender um template. E aqui a gente passa o path do nosso template. Onde o nosso template está? Ele está dentro de admin. Então, dentro de letra admin. Ponto ou barra, tanto faz. Eu vou utilizar ponto por costume mesmo. Então, ponto, ele está dentro de layouts. Layouts. Com o nome de app. Então, esse arquivo aqui em específico, eu vou utilizar este template que a gente definiu aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, onde tiver a nossa section, ou seja, tiver aquele yield content lá, Eu vou criar aqui a nossa diretiva section. A diretiva section. Onde tiver aquele content, coloca este conteúdo aqui. Só isso. Então, com isso a gente está utilizando aquele template lá. Mais fácil e impossível. Beleza. Fiz isso. Se eu volto aqui no nosso projeto agora. Então, vem aqui. Vamos listar. Veja que já pegou aqui o nosso template. Então, está aqui o nosso header default. Está aqui o footer depois do conteúdo. Então, veja que ele já trabalhou com essa dinâmica. E agora já está fazendo várias coisas legais. Beleza. Então, a gente já fez o primeiro ponto. Agora, imagina que a gente tem um header, que ele é dinâmico também. Então, o que eu posso fazer? Eu troco esse header aqui. Eu posso criar um outro section. Eu posso criar quantos yield eu quiser aqui. Então, eu criei um outro yield. E esse header aqui. Esse é o nosso header. Pode ser o nome que você quiser. Esse é o header da nossa página. Beleza. O footer também poderia ser dinâmico. Se for um footer padrão, não tem por que a gente criar isso daqui. O mesmo eu vou fazer para o título. Por que o título é interessante? Eu deixei cada página definir seu próprio título. Eu recebi aqui um title. E eu posso passar um valor de foot. Pegando o próprio nome da aplicação. Então, como que eu pego o nome da aplicação? Acesso ao arquivo de configuração. Qual arquivo de configuração eu vou acessar? Vou pegar esse daqui. Config, que é bem comum ter. Nosso arquivo app. Então, coloco o nome app. Para pegar as configurações do arquivo app. E dentro do arquivo app, eu vou pegar o nome da nossa aplicação. Então, eu pego a nossa variável name. É a variável name. Ela vai pegar o que tiver definido na nossa variável de ambiente app.env. Ou seja, lá no arquivo .env. É o valor dessa variável de ambiente. Se não tiver um valor nela, o valor de footer selar. Então, beleza. E agora, o que a gente faz? Eu volto aqui onde eu estou utilizando esse template. E aqui, eu defino o outro section. Eu jogo isso aqui para o outro section, só para mostrar. Vou utilizar a diretiva section. E falar onde tem... Opa! Essa diretiva. Onde tiver aqui, ó. Aqui que eu coloquei. Header. Onde tiver o nosso header, coloca este h1. E para o título, que é mais simples, eu posso fazer isso aqui, ó. Section. Arroba section. E falar onde tiver o title, coloca este título aqui, ó. E nesse caso, como é uma única linha, um string que eu estou passando lá, eu chamo simplesmente, suporte ou fórum, o nome que você quiser. Beleza? Então, eu volto aqui, atualizo. Veja que eu estou da mesma forma. Então, veja que o nosso aguanto, ele ficou de forma dinâmica. Nosso header da página. O footer ficou default. E o nosso computador dinâmico. Aí, o que a gente vai fazer depois? Obviamente, a gente vai trabalhar nesses pontos aqui. Aí, depois, né? Esse edit aqui, ó. Ele também vai estender do mesmo template. Ele vai estender desse mesmo template que a gente acabou definindo. Então, ele estende dele. Eu vou falar onde tiver o header, coloco o título dessa página. Onde tiver o content, coloco o conteúdo dinâmico. E assim por diante. Então, essa é a dinâmica que a gente acaba seguindo aqui. Deixa eu voltar a copiar aqui de novo. O cdn do tailwind. Posso copiar aqui. Aí, eu venho aqui no nosso template. Meu template de tfool. Perceba também que eu posso ter vários templates. É uma estratégia bem comum. Venho aqui, atualizo. Veja que já mudou umas coisinhas aqui, porque já começou a aplicar as classes do tailwind. Então, já tem uma dinâmica aqui interessantezinha. Legal? Veja que já mudou aqui a nossa formatação, a utilização. E agora, o que a gente vai fazer de agora pra frente, basicamente, é pegar este templatezinho que a gente tem aqui. Essa base, que é justamente este arquivo aqui, ó. E eu vou utilizar os nossos itens com... Ou seja, eu vou utilizar a nossa parte de Y, o X, o X, justamente com esse conteúdo. Vou mostrar algumas estratégias bem legais também, como por exemplo, a gente vai... Por exemplo, um assunto... Suponho que a gente colocou um assunto com 255 caracteres. Esse assunto ia quebrar esse layout. Então, o que a gente pode fazer? Não só o assunto. O assunto técnico nem é tanto problema, mas o conteúdo aqui, o comentário. Eu vou cortar ele. Então, ao lado, eu vou ter alguns helpers que me permitem cortar ele. Cortar um string e colocar algo no final. Pra não quebrar justamente esse layout. Então, veja que vai ter algumas coisas bem legais. Que a gente tem que fazer. Adaptar nesse projeto pra se encaixar nessa... Usabilidade aqui. Que é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, é isso aí. E bora pra nossa próxima aula. Então, vamos lá.